Eu lembro da época de escola, quando eu fazia as atividades escolares ali, às vezes eu entregava algum trabalho para a professora, mas ali não estava 100% correto, né? Porém, o projeto, o trabalho estava apresentável. Muitas vezes, quando nós apresentamos um trabalho para alguém, muito vale a gente fazer isso com boa qualidade, quando a gente mostra um produto com boa qualidade, né? Às vezes, aquilo pode até não ser tão bom assim, mas com certeza vai chegar em boas mãos só pelo fato de você ter deixado aquele trabalho apresentável. Porque aquilo demonstra um certo profissionalismo da sua parte. Por isso, quando você mandar uma música para um artista, para uma gravadora, para uma produtora, você deve fazer isso com mais cautela, com cuidado, com carinho, né? Montar um produto de qualidade, né? Olha só, quando a gente grava em estúdio, nós temos diversos procedimentos. Claro que cada procedimento, quanto mais detalhes você insere numa música, mais caro fica. Então eu desenvolvi, assim como eu vim trazendo essa informação em diversos episódios aqui, um sistema para dar oportunidade para todas as pessoas. E aí o que acontece? Eu divido as gravações em etapas e cada etapa tem um valor. Quanto mais detalhes a gente coloca na música, quanto mais profissional, vamos dizer, quanto mais profissional vai ficando a música, um pouco mais caro vai ficando. Eu costumo trabalhar com a ideia do baixo custo, mas obviamente, quanto mais horas a gente gasta, mais caro aquele produto vai ficando. E aí eu tive essa ideia de fazer as gravações com piano e voz. E é isso que eu quero oferecer para vocês aqui, né? Então a gente pode fazer a gravação apenas com piano e voz. Eu vou deixar um exemplo aqui para vocês ouvirem. Diferente da gravação mais detalhada, que se torna um pouco mais caro, né? Então nós vamos fazer, apresentar um projeto com piano e voz. Por que piano e voz? Porque quando a gente toca ali com as duas mãos, no caso o piano, a mão direita faz já a base e o solo da música, e a mão esquerda acompanha o baixo ali. Então já causa uma certa impressão ali. Às vezes a gente grava muito com violões, né? A gente pode fazer, caso a pessoa queira, eu posso fazer as montagens aqui das músicas com violão, porém a ideia é mostrarmos algo diferenciado. Então eu vou deixar aqui para vocês ouvirem a composição do meu amigo Vagninhos, né? A música que ele mandou para mim, para montar justamente nesse formato de piano e voz. Então espero que vocês curtam esse tipo de apresentação. Quem tiver o interesse de mandar um trabalho para mim nesse segmento, é só entrar em contato comigo, nos meus contatos, sempre na descrição do vídeo. Esse foi o episódio de hoje. Escutem a música do Vagninhos aí. Um abraço e até o próximo episódio, galera. Valeu! Você me diz que está sozinha, sempre curte minha companhia, que conta toda a sua linda história, tô ligado na sua intenção. Percebendo sua armadilha, e ainda assim partir pra cima, me segue e fala que me adora, abri um pouco do meu coração. Eu achei que estava preparado pra me defender, mas você chegou delicadamente, soube me envolver. Entrou no meu peito e fez bagunça, que luta, me usa, minha cabeça muda, coração sem porta, querendo ajuda. Perdi pra você, todo meu controle, querendo te ver, estou nas suas mãos, pensando em você. Percebendo sua armadilha, e ainda assim partir pra cima, me segue e fala que me adora, abri um pouco do meu coração. Eu achei que estava preparado pra me defender, mas você chegou delicadamente, soube me envolver. Entrou no meu peito, Entrou no meu peito e fez bagunça, que luta, me usa, minha cabeça muda, coração sem porta, querendo ajuda. Perdi pra você, todo meu controle, querendo te ver, estou nas suas mãos, pensando em você. Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? O tempo vai dizer, perdi pra você, todo o meu controle, querendo te ver, estou nas suas mãos, pensando em você. Será que vai dar bom, o tempo vai dizer